ae é maquilhá ah 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 ó e pra depois em viu viu gorge na dois viu gorge na três e é melhor abrir o olho Troca essa lista, pelo menos segredo Essa lista é bonita Eu acabei de ver as winrates Deixa eu jogar o que eu quero Pelo amor de Deus, eu vou comer essa rosaneira Que porra é essa? Acho que o espalhador é importante, né? Ou será que eu vou pro polvo? Polvo é sempre incrível, né, velho? Acho que a mão que você quer sempre com esse deck É polvo e desconto, né, velho? Nossa, a matchup é horrível Nos piores matchups da história do Masterchef, velho Isso não é bom de se manter na mão Que interessante Vou levar esse deck pra Masters, pô Bats? Bora Uh, olha o polvo aí É sensível abaixar o polvo Tá maneiro Acho que eu não vou fazer nada Viro abaixar o polvo no segundo turno Mas se eu quiser eu já posso moedar o polvo Para de olhar as estatísticas e vai no feeling Eu posso ir no feeling Também, não tem problema A questão é a Rosângela Vem dar o palpite dela Aí eu não quero É isso Então deixa eu dar meu feeling também Ninguém diria que essa carta se tornou meta, né Aleluia Nossa Ok Será que eu já faço a play? Eu seguro Sem problema Eu posso fazer isso no terceiro turno, né Aí no próximo turno eu posso Plá, 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 plum Vou jogar? Vou Vou Confia Confia Confia, Rosângela Uh, Janice na quinta Nice Olha o que eu ganhei Se eu me expliquei Eu devia ter usado isso Meu Deus Meu Deus Que burrice enorme Meu Deus Foi muito ruim Nossa Senhora Esse deck é para Big Brain, velho Eu não tenho intelecto suficiente Ok Nem soei Um, dois, três, quatro Cinco Bora Ganhamos Bora Dr. Povo Ganhei Gênio Acho que é certo isso que eu fiz, né Em vez de guardar para a Janice, né Porque a Janice ainda é no quinto turno Eu vou evitar o Dog na Master Eu teria cometido o mesmo misplay Mano, esse deck é difícil de jogar, velho Esse deck é difícil Esse deck é hard Faz essa porra Como adicione uma cópia do último card Que você, o seu oponente jogou Eu vou marro, cara Eu quero isso? Acho que não, né Credo Deixa eu bater aqui isso Acho que é melhor Valeu, Sir Puga, pelo cheiro Uh, casacão Acho que eu vou baixar esse tempo, então Porque no próximo turno é incerteza, né Bora, hein Beleza Fala, louquinha POP Senhor Que existe, Norteza Preparam-se para ligar 10 Lufragos Mas pega esse deck e coloca Catum É isso, Eric? Sim? Pode ser feito Valeu pelo SEM Confused Como é que uma coisa, de fato, é normal? Beleza, Wallace Você não tem nem ideia do que vai acontecer Você não tem ideia, Rosângela Eu vim passar o tempo Eu vim passar o tempo Sem perder tempo E aí, galera Tô alterando a imagem de chroma key Aqui, eu nem vi o que aconteceu no jogo Pois não, o que aconteceu aqui? Não perder tempo Beleza Deixou esse cara Beleza Ok Eu não tô vendo muitas belezas na Play O que é mais interessante é isso aqui, velho Lobo do gelo! Deixa eu ver mais assim I don't know, Rosângela I don't fucking know, velho Nefarian está morto Assustador Isso é assustador Isso é assustador Tô ficando sem recurso aqui, ó Eu preciso de 5 manos aqui, né? Mas não tem como Esse é o de 5 Que não é nice Copia? Olha aí Estamos tentando Estamos tentando Ontem no Twitter eu vi como uma fanbase é iludida O cara da Han Desculpa como esse teste eu falo a Prime Play de maneira pejorativa Ué A diferença É que tipo Eu não excluo Uma pessoa pobre por ser pobre Eu excluo todo mundo Eu sou ruim De pé de igualdade com todo mundo E aí que tá a beleza da coisa, tá ligado? Uh Você tá me deixando Uma situação complicada, hein, meu querido Caramba, eu vou ter que ir pra isso e isso e poder heróico, né? Eu tenho que respeitar isso Né? Socorro Socorro Calmo 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 demais Acho que eu seguro a onda Suponho que isso pode me ajudar Uh, só usei 2 até agora, né? Caralho, falta mais um, mano Eu vou usar, então Preciso desse dano extra É bosta, vai embora Calmo Calmo demais Não gostei do que eu fiz aqui, mas acho que foi necessário Só pra dar esse dano extra Misplay? Que foi misplay? Eu precisava desse dano extra Eu precisava de jogar uma carta extra Ok Ok Feitão ruim Pode ser meio ruim, mas bora aí Quer fazer uma aposta, colega? Põe uma varinha e ganhou 3 Põe uma varinha e ganhou 3 Põe uma varinha e ganhou 3 Alô? Tantas opções 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 Vou usar isso Posso tomar mil Tudo bem, vamos lá Tantas opções Tantas opções Tantas opções Ahn Sem pânico Tantas opções Tantas opções Tantas opções Próximo turno Lá Lá Lay ows employees Inventiva Próximo turno Lay do PVP. Podia com a 1, 2, usar a Flamestrike. Podia! Ou podia ter acertado o Letal nesse turn. Só uma ideia. Pera. Oh, meu Deus. Quanto de dano é esse? 16? Tá morto ainda. Easy. Easy demais, Los Angeles. Easy. Nossa, ele tava um off ali. Meu Deus. First try com o deck. Já ganhamos, já, mano. Ganhamos, velho. Bora. Bora. 1 em 15 por turno. Melhor jogar 20 segundos. Mano, vocês entendem a complexidade da play que eu fiz? Tipo, não foi a melhor. Eu tenho certeza que não foi. Mas vocês entendem o que eu tenho que passar pra pensar pra fazer o que eu fiz agora, velho? Em um turno? Vocês entendem? Não foi, tipo, ah, vou comprar todo o meu deck e setar o Letal daqui dois turnos. É a coisa mais simples do mundo. Eu não comecei o turno pensando nisso, velho. Mas no desenvolver das jogadas, o pensamento vai pra outro lugar, velho. É foda, velho. Ô, Rick, os preços da internet, cê, cê, cê viu quanto cê tá pagando essa internet aí, velho? Tá bom, baratinho aí, hein? Internet 200 Mega aí, download da Viva aí, mano. Tá espetacular aí, tá aí a propaganda Viva. Tá sem conto, mano. Tá boa, velho. Mano, o pior é que 60 FPS dobra o tamanho dos arquivos, velho. Dobra, velho. Porque, né, 30 FPS pra 60, oh, dobra. Gente, tipo, os arquivos normalmente acho que é, tipo, 17, 18 gigas, velho. Pago 70 por 120. Mas por que todo mundo começa com isso e eu nunca consegui começar com essa porra aí? Alguém me explica isso aí, Rosalina? Explica isso aí pra mim? Eu acho que eu tenho que matar isso agora, né? É, mas aí eu errei tudo, né? Eu caguei no pau, eu sou... Não, eu tinha que fazer isso, eu precisava desse... Não, eu podia ter ido com isso e isso, era melhor. É porque se eu passar mais um turno, ele tem mais um desconto. É, sei lá, né? Meio trash, mas bora ainda. Pago 25 por 120, tá, porra. Compre uma varinha e ganhe outra grátis. Outra grátis. Eu nunca consegui fazer um polvo early game até agora. Ah, meu Deus, ah. Quer fazer uma aposta, colega? Eu não consegui usar a Vanessa até agora, recentemente, também. Eu posso desenvolver a Vanessa a tempo aqui, se eu quiser, né? Não sei se é a boa. Ainda mais com isso. Seria que não, né? 25 megas por 120. Ah! Eu podia ter usado a Vanessa para pegar o polvo dele? É, mas eu não respondi o polvo dele, exatamente. E eu não ia poder baixar no mesmo turno o polvo. Eu não parecia bom. E desenvolvi um 5-5 no turno 2? Que? What? Fechote, você tem um minuto para explicar essa play aí? Como em duas manas você desenvolve uma 5-5 com a Vanessa? Ah, raposinho. Ah, você é inteligente, velho. Polido, velho, na mesma forma. É, valeu pelo seu me curto, velho. Caramba, eu sou burro, velho. Caralho, mano. Esse deck precisa de muito QI, mano. Não sei usar essa porra, não, velho. Obrigado pela dica aí, velho. Ok, fortão. Vamos lá, vamos nós. Oh, desconto! Nice. Aqui eu pago 70 para 100 megas. Aqui em São Paulo a internet está bom o preço, velho. Eu acho que agora eu estou pagando 120... Por... Para ganhar 300 megas, velho. Bom demais. PrimePleb não ganha roleta? Não, porque PrimePleb não tem Sub normalmente. Essa é a ideia de chamar nele de PrimePleb. Sub Prime? Ganha roleta sim. Exclamação, roletas. Prometo que está errando alguma coisa aí, irmão. Se o Zone Off está agora que eu tenho Golem? Ok. Pago 125 e 400? Não tem f... Aonde? Mas como? Estou procurando uns mercenários bons. Essa música de novo, velho. Live Team. Como faz para entrar no grupo de Whatsapp do Santos? Me adiciona lá. Mas você nem está de Sub, velho. Você escondeu. Que porra é essa? Oxi. Espera. O que aconteceu aqui? Meu Deus do céu. O piscou aqui, pelo jeito. Deu uma piscada doida. Olha, subiu isso em vez de subir isso. Agressivo você, meu senhor. Ah, você está bravo? Uau. Fora. Estou procurando os mercenários. Não sei o quê. Quer fazer uma aposta, colega? Ninguém provoca os destronados. Não sei o quê. Não sei o quê. Qual é, velho? Qual é, mano? Quase queimei metade-mossério nessa play, mano. Puta, aqui é o pariu, velho. eu tenho que ganhar dele né velho minha mão não ganha dele aí cê falou tem que ganhar dele né velho fala vou ganhar dele mano porque minha mão não ganha dele eu falo vou ganhar dele né tem que ganhar dele e isso moto moto caralho velho aí galera se eu me concentro por dois minutos que seja eu destruo essa porra de jogo velho eu destruo velho é maluco E aí